Oi gente, tudo bem com vocês? Eu genuinamente espero que sim. É o seguinte, esse vai ser um dos episódios mais estranhos que eu já fiz por causa da seguinte coisa, meu áudio ficou uma bela de uma porcaria no episódio de uma hora, não dá pra salvar. É um episódio de uma hora que nada aconteceu feijoada, eu quase dormi no meio do episódio sem brincadeira, de tão chato que tava. Então eu editei o vídeo de maneira a ficar minimamente coerente o que está acontecendo, as sequências lógicas, e eu decidi que eu vou ler mitologia nórdica pra vocês. Então vamos começar com o mito da criação nórdica. Antes do princípio não havia nada, nem terra, nem paraíso, nem estrelas, nem céu. Existia apenas um mundo feito de névoa, sem forma nem contorno, e um mundo feito de fogo, eternamente em chamas. Se não havia nada, não deveria existir esses dois, mas enfim, eu não vou discutir com o Neil Gaiman agora. Ao norte ficava Niflheim, o mundo escuro. Nele, onze rios venenosos cortavam a névoa originais do mesmo poço em seu núcleo, o turbilhão barulhento chamado River Gelmir. Niflheim era mais frio que o próprio frio, com uma névoa serrada e turva encobrindo tudo. Os céus eram ocultados pelas brumas, e o chão era encoberto pelo nevoeiro gelado. Ao sul ficava Muspel, Muspel era fogo, tudo lá ardi e queimava. Muspel era brilhante, Niflheim cinzento, tão diferentes quanto lava derretida e gelo. Terra ardia com o calor ruidoso da fornalha de um ferreiro. Não havia terra sólida, não havia céu. Nada além de fagulhas e jatos de calor, rochas derretidas e brasas. Em Muspel, no limite do fogo, onde a névoa se transforma em luz, onde a terra termina, ficava Surtr, que existia antes dos deuses. Ele está lá agora! Surtr carrega uma espada flamejante e, para ele, a lava bubulhante e a névoa congelante são como um. Sabe-se que no Ragnarok, no fim de tudo, e só então, Surtr deixará seu posto. Ele sairá de Muspel com sua espada flamejante e se palherá o fogo pelo mundo, e uma a um os deuses cairão diante dele, porque este é o trabalho que ele tem. Fazendo o quê? Eu adoro quando as pessoas colocam nada e tem coisas lá. Os rios do mundo, feitos de névoa, escoavam para esse vazio, que era conhecido como Ginnungagap, a garganta do abismo. Ao longo de um tempo imensurável, os rios venenosos se solidificaram e, pouco a pouco, formaram enormes geleiras na região entre o fogo e a névoa. Ao norte, o vazio era preenchido de névoa congelada e calotas de gelo. Mas, ao sul, mais próximo do mundo, feito de fogo, as brasas e fagulhas de Muspel encontravam as geleiras e ventos mornos da terra em chamas deixavam o ar acima do gelo, suave e agradável, como o dia de primavera. No lugar onde o gelo e o fogo se encontravam, o gelo começou a derreter e, nas águas derretidas, a vida floresceu. Tinha nada embaixo, né, caralho? Mas, enfim. A criatura tinha a forma de uma pessoa maior do que mundos inteiros, mais alta do que qualquer gigante que já existiu ou existirá. Não era homem e não mulher, mas os dois ao mesmo tempo. Esse ser era um ancestral dos gigantes. Ele chamava a si mesmo de Ymir. Ymir é uma futanária. Ymir não foi a única vida gerada pelo derretimento do gelo. Uma vaca sem chifres, muito maior do que nossa mente pode conceber, também surgiu. A vaca lambia os blocos de gelo salgado para se nutrir. E venenosos também, né? Porque o veneno não se dissipou, simplesmente. E quatro rios de leite fluíam de suas tetas. Era esse leite que alimentava Ymir, que já estava se envenenando. O gigante bebia o leite e crescia, envenenado. Ymir matizou a vaca de Aldunla. A língua rosa da vaca lambia os blocos de gelo e deles surgiram pessoas. No primeiro dia deixou a amostra apenas o cabelo de um homem, no segundo a cabeça. Então, na terceira, a forma completa foi revelada. Esse homem era Buri, o ancestral dos deuses. Ymir dormia e, em seu sono, deu à luz. Um gigante homem e uma gigante mulher nasceram de debaixo de sua axila esquerda. E um gigante de seis cabeças nasceu de suas pernas. Dos filhos de Ymir descendem todos os gigantes. Nice! Por isso, colheu para ser uma esposa entre esses gigantes. E eles tiveram um filho que chamaram de Bor. Bor desposou o Bessla, filha de um gigante. Juntos tiveram três filhos. Odin, Vili e V. Odin, Vili e V e os três filhos de Bor chegaram à idade adulta. Enquanto cresciam, viam ao longe as chamas de Muspel e a escuridão de Niflheim. Mas sabiam que ir a qualquer um desses lugares seria a morte certa. Os irmãos ainda estavam presos para sempre em Ginnum Gagap. O vasto vazio entre o fogo e a névoa. Era como não estar em lugar algum, mas ao mesmo tempo estar. Porque você está em algum lugar, filho da puta. Não havia mar nem areia. Não havia grama, pedras, terras, árvores, céus ou estrelas. Eu já entendi que não tem nada, mas tem coisas. Caralho, filho da puta que gosta de copiar a HP Lovecraft. Naquele tempo não havia mundo, não havia céu e não havia terra. Logo, eles estavam flutuando no nada. O vazio não ficava em lugar algum. Era apenas um espaço sem nada. Esperando para ser preenchido com vida e existência. Que não existiam. Então não tem como preencher. Chegaram o momento de criação. V, V e Odin se entreolharam e discutiram sobre o que deveria ser feito ali no vazio de Ginnum Gagap. Falaram sobre o universo, sobre a vida e sobre o futuro. Odin, V e V mataram o gigante Myr. Era necessário. Era a única forma de criar os mundos. Isso foi o princípio de todas as coisas. A morte que tornou toda a vida possível. Sim, porque a vida só surge da morte. Não de outras coisas. E ela depende da morte. Enfim. Isso eu converso para outro dia. Os três apunhalaram o enorme gigante. Sangue rompeu do cadáver de Myr em quantidades inimagináveis. Rios de sangue salgado com o mar e cinza como os oceanos jorraram numa torrente tão repentina, tão poderosa e profunda que varreu e afogou todos os gigantes. Apenas dois. Apenas dois. Vocês não tinham só apunhalado ele, cacete? Os mares que rodeiam os mundos são o sangue e o suor de Myr. Ao erguer os olhos para o céu, contemplamos o interior do crânio do gigante. As estranhas que vemos à noite, os planetas e todos os cometas estranhas cadentes são fagulhas que escapam das chamas de Muspel. E as nuvens? Já foram o cérebro de Myr. E quem pode dizer o que elas estão pensando mesmo agora? O mundo foi feito no formato de um círculo plano e ao seu redor está o oceano. Os gigantes vivem na periferia, próximo aos mares mais profundos. Para manter os gigantes afastados, Odin, Vili e Vergue ergueram o muro a partir dos cílios de Myr, construindo-o em torno da parte central do mundo. Eles batizaram de Midgard tudo o que havia dentro desse muro. Mas Midgard não era habitada, tinha belas paisagens, porém ninguém caminhava por suas campinas, nem pescava em suas águas cristalinas. Ninguém explorava as montanhas rochosas, nem contemplava as nuvens no céu. Os irmãos sabiam que nenhum mundo é mundo até ser habitado. Os três vagaram por todos os lugares, procurando por sinais de vida, mas nada encontraram. Até que na orla de seixos, a abeira do oceano se depararam com dois troncos lançados ali pelas marés. O primeiro era um tronco de Freixo. Freixo é uma árvore bela e flexível, de raízes profundas. A madeira é boa para entalhar e não quebra nem racha. Do Freixo fazem-se bons cabos de ferramenta ou aço de lança. O segundo tronco estava bem ao lado do primeiro na praia, tão perto que os dois quase se tocavam. E era um tronco de Olmo. O Olmo é uma árvore graciosa, mas sua madeira é rígida o bastante para ser transformada em tábuas e vigas resistentes. Com o Olmo é possível construir uma casa ou um salão. Os dois pegaram os dois troncos, colocávamos de pé na areia, na altura de uma pessoa. O Odin os segurou e um de cada vez soprou a vida para dentro deles. Agora não eram mais troncos mortos em uma praia, estavam vivos. Vili deu-lhes vontade própria, deu-lhes inteligência e motivação, então podiam se mover e desejar. Vê esculpiu os troncos, depois de vivos e sentindo. Nice! Deu a eles a farma humana, inclusive esculpiu suas orelhas para que então pudessem ouvir, seus olhos para que pudessem ver, seus lábios para que então pudessem falar. Os dois troncos na praia, agora duas pessoas nuas, vê e esculpiram um deles com genitários masculinos, então decidiram esculpir o outro com uma mulher. Os três irmãos fizeram roupas para a mulher e para o homem para que se cobrissem e se mantivessem aquecidos naquele borrifo gelado do mar, naquela praia à beira do mundo. Finalmente deram nomes às pessoas que tinham criado, chamaram o homem de Aski, que significa Freixo e a mulher de Embla, ou Olmo. Aski e Embla foram o pai e a mãe de toda a humanidade. Todo ser humano deve sua vida a seus pais, aos pais deles e aos pais que vieram antes dos pais deles. Se voltarmos o bastante passado, descobriremos que deles descendiam a família de todos nós. Embla e Aski fizeram de Midgar seu lar, não segurando-se por trás do mundo que os deuses ergueram com os filhos de Ymir. Lá construíram suas casas, protegidos de gigantes e monstros de todos os perigos a espreito nas terras selvagens. Midgar e os dois puderam criar seus filhos em paz. É por isso que Odin é chamado de pai de todos, porque ele foi pai dos deuses e porque sofreu a vida dos avós de nossas avós. Que aí sejamos deuses ou mortais. Odin é o pai de todos nós. É isso aí, vejo vocês no próximo episódio. Fui.